Há sete anos o dia das mães para esses quatro irmãos tem sido diferente. Quando chega o dia das mães assim, eu me lembro toda vez, assim, vem aquela lembrança. Nossa, minha mãe se foi, agora eu tenho o meu pai que me ajuda, né, e tá do meu lado. Então pra mim ele é meu pai e minha mãe. Essa é Letícia, irmã mais velha da família. É ela quem assumiu junto com o pai o papel de encaminhar as crianças para a vida, desde que a mãe morreu. E praticamente assim eu tive que deixar a minha infância pra mim, poder criar a responsabilidade pra ajudar meu pai. Esse é Josimar, um homem de 48 anos de idade, trabalhador e forte. Nem mesmo a dor de ter perdido a companheira com quem viveram longos anos da vida, o fez desistir dos quatro filhos do casal. Eu vou cuidar deles até o fim. Cuidar até o fim, até um dia eles poderem cuidar de mim. E eles que vão ter essa eternidade pra cuidar de mim, né. E é uma alegria pra mim, ver eles crescendo, vivendo, feliz, que eles precisam, eu faço tudo pra conseguir pra eles. 12 de agosto de 2011, Cleidiane voltava do supermercado de bicicleta com os seus dois filhos. Um menino de três anos e uma menina de apenas cinco meses. Exatamente nesse perímetro, Cleidiane passava no seu transporte. Ao chegar neste local, ela foi surpreendida por um caminhão que vinha no mesmo sentido dela. E com uma manobra irresponsável, ele atropelou a família. Milagrosamente, as duas crianças escaparam com vida. Já Cleidiane não teve a mesma sorte. É uma tragédia que eu não esqueço isso aí, fica na memória. Que é uma perca de uma grande mulher na minha vida. Cleidiane morreu aos 26 anos e deixou Letícia, Luísa, Laura e Andrei. O menino, hoje com 10 anos, e a irmã, de 7, são dados como sobreviventes ou milagres de Deus. Porque duas crianças, debaixo de um caminhão, que nem o pessoal contaram. O pessoal que assistiram, que viram a cena na hora, aí não escapou ninguém. Aí não escapou ninguém. E aí quando o caminhão passou, que parou lá na frente, lá, ele tentou levantar três vezes. Mas estava com a perna quebrada e caía, né? Três vezes ele tentou levantar. O pessoal contaram pra mim. Aí abafaram. Aí de repente surgiu muita gente, fizeram, engraminaram, cercaram, né? Ficou um bocado de gente esperando os bombeiros, nada dos bombeiros chegarem. Aí essa mulher veio do Brasil Novo, chegou, encostou, aí viu. Aí pediu. Gente, bora pegar essas crianças, senão as crianças vão morrer aí. Vamos pegar, vamos levar pro hospital. Essa é a bicicleta que Cleidiane usava há sete anos, quando transportava os dois filhos e quando foi vitimada pelo caminhoneiro. Minha mãe era uma mulher muito carinhosa. Ela era muito aquela mãe leoa, que ela protege os filhos. E ela sempre foi assim. E quando ela faleceu, foi tipo um vazio que ficou. Letícia tomou as rédeas da responsabilidade. É ela quem arruma a irmã pra ir ao balé. A mais velha também é conselheira dos irmãos. Eu sempre tento manter a união entre meus irmãos, né? Porque tem que ter uma certa autoridade com eles, conversar com eles, aconselhar. Ela é o braço direito do pai. Seu Josimar é vigilante. E antes de ir ao trabalho, também recebe os cuidados da filha. Cauteloso, ele conta que abriu mão até mesmo de arrumar outra mulher. Porque pra ele, a prioridade sempre foi os próprios filhos. Ela não vai aceitar meus filhos do jeito que eu aceito, né? E eu tenho certeza disso que ela não vai aceitar. Então, pra não complicar a vida dos meus filhos e a minha vida, eu prefiro assim, né? Cuidar deles até eles ficarem adultos, né? Que já tem uma moça que ia fazer 16 anos. Então, é isso que eu penso. Seu Josimar é um exemplo de pai e mãe em uma só pessoa. Com firmeza e mesmo diante das dificuldades, ele encarou os problemas e os transformou em desafios a serem superados. Hoje, a família continua completa. Sim, completa. Cleidiane pode não aparecer na imagem. Mas no coração de cada um, temos certeza que ela habita. Seu Josimar, Letícia, Feliz Dia das Mães.